Música Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje no vídeo eu estou aqui com mais vídeo para vocês de reagindo a canais E hoje eu estou aqui reagindo ao canal de novo da Sarah Dabutinha Essa é a pergunta, por que você está reagindo de novo no canal da Sarah Dabutinha? Eu combinei com a Sarah Dabutinha que a gente poderia fazer parte 2 de reagindo o mesmo canal Ou reagindo o outro, fazer quadros novos, né? E eu combinei isso com ela e ela aceitou a ideia Então, estou aqui de novo para ver se a gente gosta do canal ainda, se a gente gosta do conteúdo E como que a gente pode ver os inscritos da Lamentara? Eu acho que ela tem 1.000, né? Que eu acho que é assim, 1.200 Então a gente vai começar aqui no primeiro vídeo Vamos começar com esse desenho aqui Música Vamos ver nos comentários Ai, eu já comentei, gente Já comentei É claro que eu já comentei Um desenho muito lindo O desenho é de Naru e Ina Mano, eu não sei se falar chip desse, entendeu? Eu só sei falar Boru Boru e Sarah E alguns outros aí Mas Naru e E Entendeu? Eu não consigo A minha voz não sai, entendeu? Para falar Vou continuar Né, gente? Eu amei esse vídeo Eu amei mesmo Amei Vamos ver aqui Eu não comentei Vamos comentar aqui Amei Bora para o próximo vídeo Eu estou amando o canal dela ainda Eu amo Desde sempre, tá, gente? Desde sempre eu amo Vamos ver o próximo vídeo Eu ouvi palavras de Deus com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é o alguém Que sempre me fez bem E protegeu Vou tentar falar esse chip, tá? Mitsuki Mitsuki Mitsu Ai, minha gente Eu não consigo falar Vou escrever aqui Lindo Ai, gente Peraí, lindo É porque eu gosto de pegar pronto Eu já fiquei mais rápido Vamos para o próximo I'm flying too close To the sun And I'm bursting To fly Yeah You made me Go But I cover up Won't let it show So I'm Putting my defenses up Cause I don't wanna Fall in love If I ever did that I think I'd have Amei o vídeo, amei, amei Ah, eu já escrevi aqui Bom dia Aqui o título era Bom dia, tacos, entendeu? Bom dia Vamos pro próximo vídeo, eu tô amando os vídeos Ah, gente, foi o vídeo que eu pedi pra ela fazer um desenho Que eu pedi Não, ficou muito lindo É claro que eu já comentei, né, gente? Aqui, ó Eu amei muito o desenho que ela fez Ficou muito bonita Gente, como que eu consigo desenhar assim, mano? Ela deve ser desenhista demais Vamos pro próximo Lensa Eu quero ele Ahm, agora a gente vai aqui em vídeos Nossa, clica em vídeos, né? Ela tem aqui Reagindo ao rap Da minha mãe Sakura Uchiha Ok Os vídeos são bem grandes Não vai caber, eu acho que é aqui Isso, 16 minutos Gente do céu Ela tá podendo Vamos ver aqui em playlists Ela não tem Sim, ela não tem playlists As comunidades Hum, entendi aqui Aqui é o vídeo Ai, que Gente, eu não comentei Peraí, eu comentei Gente, eu amei essa foto de preview Eu comentei Eu comentei, mas Gente, eu sou muito esquecida das coisas, né? Que vocês podem ver Ai, que foto linda, mano Vamos ver isso daqui Estou Nossa Espetacular Hum Ok Olha que bonito Essas fotos Eu também coloco foto Do nada Aí as pessoas Aí depois as pessoas Ficam perguntando Por que se colocou Porque A gente vem aqui Ela não colocou O link desse canal Coitada, gente Coitada, coitada Coitada Vamos pro próximo Ah, a mesma foto Por isso que eu Hum Tá bom, né, gente? Ai, eu amei o teclado Eu já comentei É muito lindo Ai, que filho mais lindo Não é filho de bolo de sarada Ai, que lindo Ai, que lindo Família deles, ó Ai, é o link do canal Nossa, olha que lindo Ai O O Chama Os Filhos de bolo de sarada Ai Foi a que fez Não Não tem como Gente Mas acho que ela não foi não Porque Ela posta em vídeo Não Entra em foto Então Agora Vamos lá Para que canais Vamos ver Ela tem Canais Uh Parcerias Eu tenho que Nossa Gente, né Bem no nível Bem mais Ah Ah Aqui Tem Aqui 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 Abaixo Nossa Minha Nossa Senhora Gente Não tem como Ser aqui Não Ah Eu sigo ele É bem legal O canal dele Da Taichi Também Vamos lá Seguir o canal Da Taichi E dele Também E vamos Seguir o canal Da Sara Também Óbvio Sobre o canal Tem muita Realização Foi criado em 24 De Dezembro De 2021 Quem não sabe O meu canal Foi criado em Dia Acho que 31 De Dezembro De 2019 Eu acho que foi isso Espero que vocês tenham gostado E esse foi o vídeo Vamos seguir ela O canal Deu muito bom Um beijo para todos vocês E tchau Fui Tchau